E aí galerinha, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com você novamente trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. Eu trago pra vocês aqui o que um inscrito me pediu há anos atrás. Ele pediu pra me jogar o Dead Space 3, cara. Pra me fechar o game aí, dar algumas dicas, fazer um detonado completo. E eu resolvi fazer um detonado pra vocês, tá pessoal? Um estilo um pouco diferente, agora com facecam. Além de trazer aí o que vários inscritos estão me pedindo, também fazer aí a nova diretriz aí do YouTube. Nova não, né? É antigo. Mas como a gente não tá tendo tempo, né? Aí eu tô voltando com o canal aí a todo vapor junto com vocês. Pra começar, a gente vai começar aqui no Dead Space 3, ó que legal. A gente vai jogar aqui passo a passo, oferecendo dicas, jeitos de jogar. Vou morrer pra caramba, vou xingar pra caramba, beleza? Então, espero que vocês me ajudem nessa saga aqui. Quem sabe aí no meio do caminho a gente faz uma live pra vocês no YouTube ou na Twitch. Eu abri um canal lá na Twitch também. E não fiz nada ainda, tá pessoal? Mas eu vou deixar aqui nas inscrições aí o nome do canal também lá na Twitch. Pra vocês também assistirem a gente lá na live quando eu começar a fazer conteúdo mesmo lá. Por enquanto eu só abri, ainda não tô fazendo nada. Mas se inscreva lá, se eu chegar pelo menos a 10, a 15 já, eu já começo a fazer conteúdo lá também. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui um novo save, tá? Tô jogando na minha conta secundária, que é aí Carneiro 2. E a gente vai fazer aí boa parte das conquistas. Não garanto 100%, mas a gente vai fazer boa parte das conquistas já pra ter pelo menos aí uma boa pontuação no Dead Space 3 aqui no 360. Estou jogando aqui no Xbox One, ok? E vamos lá, vamos começar. Por favor aí não se esqueça de se inscrever no canal, deixar no like, compartilhar. Vou fazer aí, tentar colocar todos os dias pra vocês aqui jogando no Dead Space 3. Os vídeos vão variar entre 20, 30, 40 minutos. Nada mais do que isso. Pra gente conseguir aí ter uma boa performance nos vídeos. Depois, mais pra frente, eu faço live com vocês, beleza? Desculpa a minha enrolação, mas vamos lá. Vamos começar. Bora lá. Belezinha, totalmente novo, pessoal. Totalmente do início, ok? Se vocês quiserem me acompanhar jogando junto, bora lá. Vamos lá, pra vocês verem, ó. Tô fazendo aqui o termo ainda. Eu aceito. A Younger. Beleza. Me fala aí se tá muito pequena aqui, a facecam. Se o áudio tá muito baixo. Se o áudio do vídeo tá muito baixo. Depois deixa nos comentários aí também, que a gente ajeita. Vou aumentar um pouco o brilho aqui, pessoal. Porque o meu monitor, ele é bem escuro. Beleza. Se ficar muito claro, depois eu ajeito nas próximas. Vou deixar o áudio ligado aqui. Vou levantar um pouco a minha facecam, que vai ficar justamente na legenda. Então, tirei aqui. Beleza. Game Settings. Copy Locator. Vou ligar. Mira, vibração, ok. Pular tutorial. Vou pular tutorial também, não precisa. Controle. Controle é aquele meu estilo. Eu inverto o vertical. Vou inverter a mira e vou inverter no momento do voo. Vou colocar aqui o controle na sensibilidade 4. Velocidade 4. Então, vamos lá. Controle não mexo nada. Então, tá tudo beleza. Primeira jogada, pessoal, pra fazer as conquistas da forma mais fácil, é jogar no casual mesmo. Você pode jogar no casual, eu não. Vou jogar no modo normal aqui, quando estiver jogando o jogo pela primeira vez mesmo. Beleza? Por enquanto, não consegue fazer new game. Só depois que você salva no jogo, depois que você encerra o jogo. Aí tem esses três modos aqui. Que é o clássico, que é o sobrevivência pura e o modo pesadelo, né? O modo hardcore, né? O modo realmente difícil. É bem pesadelo, mas vocês entenderam. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Mais pra frente, quando estiver fazendo live, pessoal. Se vocês quiserem jogar comigo no co-op, eu aceito também. A gente marca um dia, a gente joga no co-op. Porque, pra fechar todas as conquistas, você tem que jogar no co-op. Beleza? Você tem que jogar as missões secundárias de co-op. Tem as missões solo e tem as missões co-op. Aí você consegue fechar o jogo todas as conquistas, beleza? Você tem que jogar co-op. Ah, carneiro, os servidores estão legal. Os servidores estão ótimos ainda. Dá pra você jogar o co-op sem nenhum problema, beleza? Já enrolei demais, né, cara? Quatro minutos falando aqui. Então, vamos lá. Solo campanha. Beleza. Já ajustei. Tranquilo. Normal. Vou deixar todas as ceninhas, porque não dá pra cortar aqui no Dead Space. Se não me engano, só a primeira ceninha. O resto não dá pra cortar nada, tá? Tem que assistir tudo. Então, vamos lá. Normal. Então, começou aqui a jogada Dead Space 3 com o Rick Carneiro. Bora lá. É tudo começou 300 anos atrás, com a descobrição do Black Marker. Um artigo alienado encontrado sob o antigo gulfo de México, na Terra. Parece que mantém a promissão de energia limitada. Até que produziu dementia, insanidade e uma vida depois de morte, chamada Necromorps. Uma organização secretiva que acredita que os Markers são divinos. E o seu plano para nós é uma unidade gloriosa de mente, corpo e espírito. Generadas depois do desastro de Black Marker, Mãe se encontrou em se ir embora da falta de recursos. Desperado, ele procurou replicar o Black Marker em uma tentativa de alcançar as energias limitadas por si mesmo. Os recordes desta época são tão claros. Mas nós sabemos que a replicação foi sucesso, mas o custo é muito alto. Os Markers foram todos escutados, escutados em lugares secretos do universo, onde, para todo o nosso benefício, eles podem ter ficado. Mas 200 anos atrás, durante uma operação de mineração em Aigis 7, o planet cracker USG Ishimura desastro de uma das escutadas. Uma das escutadas de escutadas. Um rosto de escutadas. Um supercântor contínuo de esse incidente era um engenheiro chamado Isaac Clarke. O Marker contou com ele e deixou ele num berço com um pecado. Um superfície de escutadas, a partir de si mesmo, Isaac foi capturado e torturado por EarthGov. Sua mente se arrastou para os segredos de marcas. O programa de marcas foi assim que se tornou a partir de novo. E um novo novo construído no populismo de titan. Mas o desastre seguiu rapidamente. Ele conseguiu escapar, mas apenas apenas. Não havia nada mais do que a dor, como o Aegis VII. Desde aquela época, a crise de marcas se abençou. E Isaac Clarke, a sua mente de marcas que ainda se abençou com a capacidade de construir ou destruir eles, está em escondida. Decidido a retirar dos marcas e tudo que eles adoram. Mas há esperança. Uma bola de água do marco de um planeta. Onde há 200 anos, alguém, de alguma forma, parou uma desastre de marcas em suas trácas. Uma clave do passado que pode salvar o nosso futuro. Uma sede de marcas. Uma expectativa. Umaedar de água do sinal. Uma quantidade Oh! Alphaniner, this is Whiskey 250. Alphaniner, this is Whiskey 250. Serrano, do you read me? Tim! Oh, thank God! Did you find it? Find it. Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just follow the way for us to thank you. I can't tell you anymore! Just get there! Don't! You hit me! You have to go to the police! What? Damn it! Down you're flying! Down. 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 De qualificia, Beirando o caminho Lá já dá pra ver, ali tem um ponto Já piscando Que é os coletáveis do jogo Os coletáveis Que são os artefatos Artefato escape Agora é só seguir em frente Aqui é um tutorial básico Os primeiros movimentos Aqui o botão RB, ele corre E se você segurar a segunda alavanquinha Como se fosse a bússola Ele te indica onde você tem que ir Qual o objetivo que você tem que ir Deixa eu só baixar um pouco o som do jogo aqui pra mim Tá muito alto Beleza Bora lá Tranquilo, começamos aqui A saga desse jogo incrível, bonito Se eu já falei, vocês me perdoem Mas eu estou jogando aqui no Xbox One A reta da compatibilidade Esse jogo incrível Lançado em 2013, cara Eu lembro que Ele lançou esse jogo Eu estava jogando Dead Space 2, velho Muito bom, muito bom Dead Space 2 também Se der tudo certo Eu vou Eu vou jogar ele também Então Destruí as caixas Peguei a munição Apertei o botão X aqui Que ele carrega as munição Eu tenho que atirar aqui Abrir a porta Vamos ver dois inimigos E Aí começa Começam os problemas, cara Os problemas aparecem Bichão bravo, hein Machadão Então, velho Tirando as pernas Vamos, vagabundo Quase Caraca, velho Começamos apanhando O pessoal já viu que Beleza Mais um inimigo ali Vixe, cara O cara ia me dar Uma pernada, velho Ha Pernada louca, velho A perna do cara, velho Tá preso, tá preso Inimigo sem nada, senhor Cabeça Perna Acabei outro, senhor Essa esquiva aqui A gente fala que essa esquiva, pessoal É nada, velho É nada Tá vivendo o maior medo, senhor O maior desespero, velho Uma loucura, cara Uma loucura Bichão bravo Tá se alimentando Comendo um lanchinho básico Lanchinho da tarde Só barulhão Bichão Aqui, ó Trouxe aqui Passou pela janela Tranquilo Tô dentro da nave E vou pegar a cápsula ali, ó Aquela cápsula ali Principal, meu velho I got it I got it Uma ceninha Beleza, pessoal Me desculpem ainda Porque no momento Que a gente tá gravando, né, cara É incrível Todo mundo quer Conversar com a gente Quer falar com a gente Então vamos lá Eu dei um pausa aqui Mas tô voltando do mesmo jeito Da mesma forma Beleza Então vou apertar o B aqui Vamos continuar a ceninha Bora lá Agora de rapel Agora é só descer aqui, ó Despertando o botão RB Pra pular É mais rápido, na verdade, né Bem mais rápido, cara Vai ter uns buracos aqui Se você cair num buraco Ele meio que Roupar o fogo Ele meio que fica Tropeçando e tal Que negócio chato, cara Essa cena no início é Fantástica, cara Aqui você pode mirar Pra atirar No meu caso aqui Eu só vou desviar Vou pegar um pouquinho pra esquerda Aqui, ó Pra prosperar A hélice passar Pronto Chegamos aí Então fiquem com a ceninha Aí também Fiquem com a ceninha Fiquem com a ceninha Fiquem com a ceninha Todos os outros General Mahat Sir Onde está Dr. Serrano? Earl Serrano Sempre o optimista Ele disse que eu deveria levar isso Ele disse que ainda tem hora Para parar Ele disse que ainda tem hora Nós perdemos o controle E agora Para o amor A terra E as colônias E as colônias Nós temos que fazer o que é certo Você ama a terra, filho? Você ama a terra, filho? A mãe e a pai? Sim, claro É bom Eu gostaria de ouvir isso Eu gostaria de ouvir isso Se inscreva no canal. Playback, message 34. Isaac, I know you're there. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say, I'm moving on. I have to. Just take care of yourself, okay? I don't have a lot of time. So I want to make this brief. I understand you're something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Your government made me. And you destroyed too, which is why we're here. Got a job for you. No. No! I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before we lost contact with her. She told us to find you. Ali, where is she? What did you do to her? Where is she? Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them. Captain, run out of time. Got to go. She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. Okay. Okay! Here. Let's get moving. Beleza, pessoal. Nossa primeira conquista ali relacionada à história, tá? É só chegar até essa parte aqui. Um estranho numa ilha estranha é o nome da conquista. Então vamos lá. Aqui você tem que pegar o Medpack. E já usar o Medpack apertando o botão B. Aqui você já vai pegar a mensagem que também faz parte de um coletável também. Pegar as mensagens e pegar o log aqui também. Tudo faz parte das conquistas, cara. Tanto ouvir a mensagem quanto pegar o log. Ah, Carneiro, eu devo ficar pensando nisso? Não, não é a primeira jogada, não. Joga o jogo, sente o jogo, vê como o jogo é bom mesmo. Depois você se preocupa em pegar os coletáveis. Por quê? Não tem conquista perdível. Você consegue selecionar os capítulos sem dor de cabeça. Então joga o jogo primeiro até o final, beleza? Então vamos aqui pegar esse corredor. Pegar aqui um Medpack. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisam. Se eu estiver jogando rápido demais, vocês me avisam também. Então toda vez que aparecer uma conquista, a gente comenta sobre ela, beleza? Aqui logo no começo dá pra se fazer uma conquista. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aproveitando. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, ó. Então, tem conquistas que você tem aqui o Contadora, por exemplo. Você conseguir descobrir 15 áreas com aquele robôzinho que você pega. Também é imperdível também aqui. Reviver o seu companheiro 10 vezes. Matar 30 vezes os inimigos com um machado. Mais aqui, ó. Desmembrar 500 inimigos, tá vendo que a gente já fez 9. Desmembrar 1000 inimigos, é bastante inimigos. Matar 50 inimigos quando eles estão no status stasis, que é meio em câmera lenta. Explodir 30 inimigos. Isso aqui eu pego uma arma. E atirar 30 headshots. Aqui no começo você já consegue fazer. Só que como você tem pouca munição, e dá pra você fazer depois, você volta nesse capítulo depois. Eu vou mostrar pra vocês o melhor lugar pra fazer esse headshot, beleza? Deixa eu só ver quanto eu tenho de munição aqui, ó. Tem quase nada. Tem quase nada de munição. Tem 10 de munição. Besteira. Então depois que você estiver com bastante munição, é só repetir esse prólogo. E você consegue fazer a conquista de 30 headshots sem dor de cabeça. Lembrando que eu vou fazer tudo pra vocês aqui, tá? Não garanto 100%, como eu disse. Mas a gente vai fazer boas partes da sua conquista também. Ah, caneiro, por que você não garante, né? Porque você tem que jogar no modo hardcore. No modo hardcore você não pode morrer, porque se você morrer você volta desde o começo. Então aqui, ó. Você estando aqui, ó. Você vai aqui, ó. Na tranquilidade. Headshot, ó. Ele levantou. Headshot. Fica com a mira parada aqui, ó. Espera o outro vir. De novo, a mesma coisa. Você fica aqui, ó. Pai Rei. Headshot, tá vendo? Tranquilo, ó. Então. Ah, carneiro. E depois que eu fiz os... O que eu posso fazer? Quer ver, ó. Vamos tentar voltar o save aqui. Eu não fiz um teste. Eu vou tentar voltar o save aqui quando acabar a munição. Vamos ver. Sem desperdiçar. Só headshot. Só mais duas munições. Duas munições, não é verdade? Só mais um agora, sem errar. A certeza do tiro. Ah, eu errei, filho. Não tem mais como carregar. Aí o que acontece, pessoal? Se você vir aqui no contador... Vamos ver quantas a gente já fez. É ao vivo aqui. É ao vivo. Contador de headshots. Quanto deu? Cadê o headshot? Cadê? Aqui, ó. Headshot. Deu sete. Sete de headshot. Acabou minha munição. O que eu faço? Eu vou save kit. Isso funciona até quando eu estiver com bastante munição. Fechei o jogo. Eu consigo voltar? Consegue voltar sem nenhum problema. Vou mostrar pra vocês a um de volta. Solo campanha aqui. Campanha solo. Selecionar capítulo. Aqui eu ensino passo a passo, pessoal. Aqui é o prólogo lá, naquela parte do gelo. E aqui você começa no apartamento do Isaac. O chato é que vai mostrar toda a cena de novo do apartamento, cara. Vai mostrar toda a cena de novo. Mas e o contador? Ele contou? Contou. Ele vai contar a partir do momento que você salva, entendeu? Quando você salva, ele mostra o contador. Vou cortar essa cena. Já vou mostrar diretamente pra meu apartamento. Tranquilo? Fechou? Então, bora lá. Então, pessoal. Voltamos aqui. No começo, novamente. Ah, carneiro. Eu preciso fazer isso agora? Não. Você não precisa fazer isso agora, beleza? Pode ver. Não tem munição nenhuma. Então, quando eu salvo, ele volta sem munição nenhuma de novo. Ah, carneiro. Quando é bom eu fazer? Quando você tiver mais pra frente, depois do capítulo 3. Ou quando você tiver, pelo menos, 30 de munição. Aí é bom você fazer essa conquista, tá? Porque ele salva exatamente o que está no seu inventário. Então, o ideal não é fazer agora, beleza? Mas o melhor lugar pra fazer isso é nessa parte mesmo. Porque sempre vai vir inimigos. Se você ficar matando, matando, ele sempre vai ficar parecendo inimigo. Então, você vai conseguir fazer os 30 headshots aqui sem nenhum problema. Eu só mostrei pra vocês que vocês têm que... Deu headshot ali, você tem que dar... Salvar e sair pra ele contar. Se você não salvar e sair, aí dá pra bom. Então, vamos continuar a história normal. É só seguir até o carro aqui, ó. Aí vai aparecer esse homem-bomba aqui, vai explodir tudo. Isso faz parte da história. Aí logo aqui vai ter uma munição aqui na frente. Ah, carneiro. Será que não vem conforme eu vou jogando? É. Pode até vir, mas eu falo pra vocês que vai ser mais dor de cabeça. Ali, fazer aquela conquista do headshot é bem tranquilo mesmo. Olha, fiz três headshots ali. Só que esses inimigos só vão aparecer bem lá na frente. Então, é bom já fazer aquilo que eu falei pra vocês. Vai ter bastante munição aqui. Ó, já tem, ó. 68 de munição. Se eu quiser voltar lá, cara, eu consigo fazer essa conquista. Quer saber? Então, vamos fechar esse vídeo com essa conquista aqui. É uma conquista até que chata. Tem várias pessoas que não fazem essa conquista. Então, eu vou voltar, tá, pessoal? Vou dar save game. Vou voltar naquela parte lá. Vou estar com 68 de munição. Aí você vai ver que já dá pra matar essa conquista também. Que é uma conquista chatinha também. Só que o pessoal fica se matando. Não, meu, onde eu faço essa conquista? Logo no começo, já mato essa conquista. Então, vamos lá. Selecionar capítulo. Novamente. P1, apartamento do Isaac. Vou cortar já nessa parte aí dos headshots. Beleza? Então, bora lá. Então, voltamos, pessoal. Estamos aqui. Bora lá. Vamos ver quando nós temos de munição. Novamente aqui. Sempre pegar tudo, tá? Pra não ter problema. Vamos lá e vamos fazer logo essa conquista do headshot, cara. Logo no começo. A conquista chatinha, meu velho. Matar ela logo no começo. Não precisa jogar duas, três vezes, não, pra fazer essa conquista, não. Tá vendo, ó. 77 de munição, ó. Tudo que você pegar e você salvar lá no inventário, você apertou Start, salvar, tudo que você tem no inventário vai ser salvo, tá? Lembrando que esse jogo não tem save, igual o Dead Space 1, você tem que chegar numa determinada parte pra ele dar save game. Então, aqui, ó. Foca no nenhum cara. Headshot. Toca nele e deixa os outros. O carinha sempre vai voltar. Fica só nisso. Faz tranquilidade. Mamão com açúcar. Agora com 77 de munição, só dar os 30 headshot. Vou correr o vídeo até aparecer a conquista. ... ... ... ... A tienes que atacar emай. Morra, olha lá. Erra! boydando! Algumas vezes empropo. Pegue fico nessaасьização! Fláder Azen! Vá, vai! Venha nahnva. گ Gua, Uncle. Pegamos a conquista aqui, pessoal Estão tranquilos Pegou a conquista Vamos continuar a nossa história Então é aquilo que eu falei Foi lá, pegou as munições Tem três inimigos, volta Está com mais de 30 de munição Volta aqui Já consegue pegar a conquista do headshot Sem dor de cabeça Beleza Lembra que a primeira vez que eu joguei Eu cheguei até o final E não fiz a conquista de 30 headshots Porque são poucos soldados que aparecem Nessas partes Então vamos continuar A gente já fechar aqui Nosso primeiro vídeo Chegar pelo menos até A próxima parte aqui Logo no começo Vou jogar tudo com vocês Sempre fornecendo dicas Beleza? Estou jogando meio louco, né, velho? Não joga assim não, tá, pessoal? Vai na cautela Jogando meio doido, cara Meio linha de frente, tá ligado? Joga assim não Joga normal Correr o risco E aproveita o jogo, pessoal Aproveita que o jogo é bom mesmo Próximo save game Começou a jogar Dead Space, pessoal? Só para de jogar Quando aparecer ele em cima lá Que o jogo está sendo salvo Senão você perde tudo o que você fez, cara Tudo o que você fez Beleza? Abriu os boxes aqui Tranquilidade Tem uma outra conquista também De você usar o Magic Pack Determinadas vezes também Então De vez você entrar no menu aqui Apertar o Select E ir até o seu sangue Não, não Faz aqui fora mesmo Faz aqui fora Tá vendo? Olha ali como é que está meu sangue Quando eu aperto o botão B Vou apertar o B, ó Ele volta à saúde Então você tem que fazer isso Sem ser utilizando o menu Diretamente aí Pelo atalho, tá? Apertando o botão B Também vem ter uma conquista Desse tipo Então bora lá Save game Beleza, pessoal? Acho que eu já falei bastante aqui com vocês Beleza? Então a gente vai continuar exatamente nessa parte No próximo vídeo Então um forte abraço Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever Deixar um like E compartilhar Muito obrigado Valeu E Fui! Fui!